E vamos começar então a falar sobre Mulher Hulk, a nova série da Marvel no Disney Plus. Essa série aí que começou com muita polêmica, né? A série começou com muita polêmica desde o seu primeiro trailer. Todo mundo estava muito animado porque a Mulher Hulk é uma das personagens mais carismáticas que a gente tem nos quadrinhos aí. Só que quando veio o primeiro trailer, nossa, que chuva de comentário negativo por causa do CGI. Porque a personagem estava estranha, porque o efeito especial estava mal feito e não sei o que, e não sei o que. Cara, eu nunca vi, eu só vi reclamarem mais do que isso no Sonic, no primeiro trailer do Sonic que aconteceu. Nossa, que muita gente falou mal do Sonic, aí a Sega foi lá, a Paramount foi lá e mudou o visual do Sonic para melhor, ainda bem. Só que diferente desse Sonic, a Mulher Hulk não estava tão estranha assim, ela estava mal feita, mas ela não estava estranha. Aquele Sonic estava bizarro, estava carreta furacão. O Sonic saindo da... Sei lá, saindo do manicômio ali, de alguma coisa, porque aquele Sonic estava muito estranho. Mas enfim, cara, muita coisa aconteceu depois disso. A Marvel soltou mais trailers. Só que, infelizmente, as pessoas ainda começavam a ver a Mulher Hulk com o mesmo olhar que viu nos trailers. O efeito especial melhorou, não ficou perfeito, igual é o Thanos em Ultimato, Guerra Infinita, enfim. A gente sabe que está tendo muito BO ali da Marvel com os especialistas em CGI, com os especialistas ali que fazem os efeitos especiais. Mas não é motivo de a gente ficar depreciando a série só por causa do efeito especial. A gente tem que aproveitar a história, entendeu? A gente tem que aproveitar o que está sendo vendido para a gente ali, além do que a gente está vendo. É o que a gente está interpretando, é o que a gente está gostando, é a mensagem que está sendo passada para a gente. Cara, se eu falar uma coisa para vocês, se fosse depender de CGI, eu não gostava de metade das séries que eu adoro. Hoje, Doctor Who é uma delas, Once Upon a Time é uma delas, Arrow, entendeu? Então, cara, vai lá com o coração aberto, assiste a série da Mulher Hulk, o primeiro episódio já está disponível no Disney+. E é muito bom. Eu vou falar para vocês aqui, é uma série que eu gostei demais, entendeu? É uma série muito, muito legal. Ela é diferente, como tudo que a Marvel está fazendo agora é diferente. A gente teve Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que é o primeiro filme de terror da Marvel. Terror, assim, abre aspas, né? Tem o filme do Eternos, que é uma coisa completamente diferente de tudo que a gente já viu na Marvel. Outra direção, outro estilo de fazer filme, outro estilo de contar história também, mas não perdendo muito a essência do universo Marvel. E é lógico, tem ali Miss Marvel, que é a primeira série teen da Marvel. Cavaleiro da Lua é uma série muito psicodélica, um pouco mais forte de tudo que a gente já viu. Thor, Amor e Trovão, aqueles que odeiam, aqueles que amam, é uma comédia romântica, é a comédia romântica da Marvel, né? Assim como foi Thor Ragnarok, assim como Guardiões da Galáxia 1 e 2 também, é bem puxado pra comédia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.